Uma semana de espera por uma transferência. É assim que está a Dayana, de 12 anos. Segundo a tia da garota, a vaga para cirurgia está direcionada para dois hospitais na cidade. Mas até agora, nada. E a dor só aumenta. Ela está tomando esse, mas ela chora muito de dor, porque o remédio não está combatendo a dor dela. E ela só fica numa posição só na cama, então quanto mais ela ficar naquela posição sem andar, sem movimentar, mais dor ela sente. Aí fica difícil. Com o fêmur quebrado, Dayana não consegue levantar do leito, nem sequer para ir ao banheiro. Por isso, segundo os familiares, ela necessita das fraldas que o hospital não tem fornecido. Seria para fazer a necessidade. A gente não está tendo como comprar. E ela usa. É quatro, cinco fraldas por dia. A mãe de Dayana gasta pelo menos 20 reais com as fraldas a cada dois dias. De acordo com a família, funcionários disseram que a vaga ia sair no início desta semana. A gente está correndo para um lado e para o outro, para a gente arrumar oportunidade para ver o que resolve com ela. A minha irmã está grávida, a minha irmã não está podendo ficar, porque é uma cadeira, desconforto para ela dormir nesse hospital, grávida de seis meses. Eu estou tendo que vir deixar meus filhos em casa, sozinho, com o meu esposo. Meu esposo também é deficiente, não pode ficar com ele o tempo todo. Vai pedir um atestado, não pode dar um atestado. Que hospital que não pode dar um atestado para ela ficar com a fia? E ela não pode ficar o tempo todo nessa cama. Já assou, daqui a pouco está ferindo as costas. Cadê o estatuto dessa criança? Onde que está o estatuto de adolescente? É, o problema é que o estatuto da criança e do adolescente só vale para os pilinha, né? É uma coisa terrível. Segundo a Secretaria de Saúde, Dayana está na enfermaria feminina sendo atendida pela ortopedia. O estado de saúde dela é estável e com relação às fraldas, a Secretaria diz que houve uma descompensação no estoque que já foi atualizada e a fralda está disponível para o paciente.